Música Fala meus queridos do Nagriclub Tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E a review que eu trouxe hoje pra vocês galera É do Nile Glass Hooker Ou Nile Glass Hooker Nile, tradução Nilo Aquele rio lá do Egito, beleza galera? A informação extra aí, enfim Este é a Arguile rapaziada É um Arguile que o meu querido amigo Mohamed Handous me deu Um abraço Mohamed E o Guilherme Paiva me deu Uma sugestão pra que eu fizesse Esse vídeo, então esse vídeo é especialmente Pro Guilherme, obrigado pela sugestão Guilherme E vamos lá galera O Arguile Nile Glass Hooker Ele é um Arguile completamente feito Em vidro, beleza? Todas as partes dele se encaixam De uma só maneira, tá? Não tem como alterar a forma dele Ele não precisa de borrachas, tá bom? Ele é um Arguile que as partes que encaixam dele Elas são jateadas, então Ele é mais poroso e elas encaixam De boa, não tem problema, a veda bem tranquilo Em relação a funcionalidade dele galera Ele é um Arguile muito funcional Pois ele tem uma coisa muito importante Que pra mim num Arguile desse tamanho É interessantíssimo Que seria um difusor Ele já vem com o difusor na parte de baixo Dá um stand dele E isso ajuda bastante a diminuir as bolhas Fazendo com que não suba a água pra mangueira Levando em consideração que o encaixe de mangueira É bem próximo do nível da água Então é muito importante O respiro dele também funciona perfeitamente Ele poderia ser um pouco mais leve Porque ele só tem dois furos nas laterais Daquela bolinha de vidro do respiro Mas se tivesse quatro furos Seria bem mais interessante Porque daí o respiro ia ficar bem mais leve E limpar com mais facilidade Outra coisa é que só encaixa o roche dele original Poderia ter um adaptador pra encaixar os roches fêmea Que a gente tem aí BR Made, Mocha Bowl, Invictus Bowl, Fanatic Bowl Todos os outros roches aí Diversidade gigantesca que a gente tem de roches no mercado E não pode usar nesse Arguile aqui Então essa é uma das duas coisas que eu achei Que dificultam um pouco a utilização do Arguile Pra meios convencionais Ele é um Arguile bastante bonito É um Arguile mais pra colecionador Então pra mim foi um item incrível Assim, eu acho bem bonito Eu fumo nele de vez em quando Pra ficar apreciando e tal Mas É um Arguile que você só pode usar ele Da maneira original com a qual ele vem Ele vem com a piteira e a contra-piteira da mangueira Também de vidro Ele vem com uma mangueira de silipone Mas eu adaptei Eu coloquei a brazuca pra ficar mais maleável E eu poder fumar em qualquer altura Pra que ele não fique bambiando Beleza, galerinha? Como vocês podem perceber O roche dele não é um roche de fúnel Ele é um roche de modelo Vortex E funciona muito bem Que o fluxo do roche não interfere em nada No funcionamento do Arguile Cabe caloge Então não é nada que precisa se preocupar Em relação a pontos positivos São esses Então o difusor A facilidade dele ter uma maleta também Que eu esqueci de mencionar Ele vem com essa maleta linda aí Com todas as peças encaixam Maleta com senha Não tem perigo dela abrir no meio da rua Se você tá andando com ele Ou abrir dentro do seu carro Então ela vem com senha Então as coisas boas Difusor A maleta é sensacional A qualidade do vidro Porque ele é feito de vidro pirex Ele é um material bem mais grosso Que os vidros convencionais Que a gente vê por aí Alguns Arguilhas são bem fininhos Então esse aqui é um vidro bem mais resistente Tá, galera? Então não precisa se preocupar Em relação à durabilidade do material Que ele, se você tiver cuidado Obviamente se trata de uma peça de vidro, né? Mas se você tiver cuidado Não tem problema nenhum Porque é um vidro bem resistente E também A facilidade de limpeza dele Porque ele é Só o encaixe de prato Junto com o Adal Stain O vaso E o roxo Tá? Fora isso Nada mais Então é bem tranquilo De vocês Limparem Não é que ele é aquele arguilha de vidro Que tem diversas partes Que aquilo lá sim É uma treta pra limpar Beleza, galera? Melhorias que eu acho Que poderia vir a acontecer Se eles tivessem inserido Um smoke tray Que seriam aqueles pratos No qual ele é mais bojudo E a parte interna é oca E a fumaça ficasse dentro do prato Ia ser sensacional Beleza, galera? Então eu acho que é isso Eu acho que eu falei tudo Que me veio na cabeça Relacionado ao arguilha Falei pontos fratos, pontos fortes E é isso aí, galera Deixo vocês com esse vídeo Mais uma vez Abraço pro Guilherme Paiva Muito obrigado, Mohamed Por ter me dado esse arguilha sensacional E um abraço também pro Robson E pro João Que eles me cobram todo santo dia Tá? Então quando a gente tá jogando Algum jogo online lá E eles ficam me cobrando Então, por favor, cara Sinto-se abraçados Sejam bem-vindos aqui Na minha casa Fuma um arguilha comigo Valeu, galera Um abração Falou Até mais Tchau